Música Música Poxa Música Vai pô aí pô Poxa Poxa que ele ia estar de amarelo cara Poxa que a gente fica Uma porrada eu não deixei Cadê o moleque? Cadê o...alai Tá bom sim aquele coroa ali Pô, ele tá furando o fira com esses caras aí, não. Pô, ele tá furando o fira com esses caras aí, não. Pô, ele tá furando o fira com esses caras aí, não.